Aqui tem um botãozinho, em chinês, abre, deve ser, open, aqui close, fechado. E tem a linguagem, quem sabe chinês aí, ó. Impressionante, cara, todas elas vieram assim, essa roda gigante, como o engenheiro Rocha disse lá, ela é chinesa, foi fabricada na China. Estou dizendo mil vezes, mas a complexidade é muito maior que as rodas treliçadas que estão de Foz do Iguaçu, e do Rio de Janeiro. Então isso aqui é uma roda estalhada, porque eles têm aqueles suportes lá temporais, os suportes que estão sendo feitos aqui, e ali serve para a estabilização do aro. Depois vai ser removido esses suportes, vai ficar só nos cabos. Ah, é? Então na realidade esse... Galerinha, beleza? Estou aqui no parque do Vila Lopes. Uma vez eu fiz um vídeo aqui, ó, passei no meio daquela... Pela caixa d'água lá, ó. É bem recente o vídeo eu fiz. O negócio é o seguinte, fiquei sabendo que vão montar uma roda gigante maior da América Latina vai ser montada aqui no parque Vila Lopes. E... E eu acho que vai ser bem baixo, ó. Bem ali, ó. Dá para ver atrás das árvores ali. E eu parei a motoca aqui, para ver se eu consigo chegar mais perto lá, para nós decolar o drone. O local aqui é um parque, é um parque Vila Lopes. Eu acho que aí dentro do parque mesmo não pode voar de drone, aí para a parte de dentro. Mas nós vamos na mediação aqui, lado de fora, para poder pegar um ângulo melhor daquela roda gigante sendo construída lá. Eu estive em Foz do Iguaçu, lá tem uma roda gigante muito grande também. E tem uma em Balneário Camboriú, tem uma no Rio, tem vários lugares, vários estados tem. E aqui em São Paulo está sendo construída essa. E dizem que essa daqui vai ser a maior da América Latina. Então vamos lá, vamos decolar o nosso drone. Tentar chegar mais perto lá, vamos decolar o nosso drone para nós ver como que está o andamento dessa obra. Depois também nós vamos fazer praticamente uma vistoria técnica, né? Vamos dizer bem assim. Mas depois a gente vai fazer um voo quando ela estiver toda concluída. Quem sabe até na inauguração, né? Parece que vai ter um show, alguma coisa assim. Eu venho aí na inauguração para nós fazer o registro dela. Por enquanto vamos ver como é que ela está sendo construída. Vamos ver os detalhes da parte estrutural. Quantas cabine tem, essas coisas todas. Vamos dar uma olhadinha lá. Cara, talvez... Com o drone não dá para ter noção da imensidão e do tamanho que é. Mas é muito grande, velho. E nós estamos falando em raio, né? Está só o raio pronto, né? Metade dela. As pessoas ali olhando já para mim. Aqui é a base de plataforma. Cara, é muito grande. Muito grande. Ah, para você ter ideia. Lá em cima tem um cara trabalhando. Lá naquele outro pilar lá. Não sei se dá para enxergar. Mas tem um carinha lá em cima. Vamos ver se consegue registrar ele também. É muito grande, velho. E é só metade, hein, cara? E aqui só tem metade. Aquilo ali acho que é um apoiador. E como tem só parte dela que está no alto, ainda é tão peso danado para voltar para baixo, tá vendo? Então eles amarram ali, ó. Amarram ali e acho que vai, à medida que for, vai puxando. Vindade vai puxando, vai subindo. Porque agora dá a impressão... Dá a impressão, não. Agora dá para ver que está com o peso todo aqui, né? Na verdade só tem... Vou colocar aí um quarto de roda gigante montada, né? Como tem um quarto de roda gigante aqui, ó. Então os desenhos, ó. As pessoas vão ficar em pé, né? As pessoas vão ficar em pé. E aqui é... Olha só o tamanho dela, vai ficar. Olha aí. Essa aqui... Na placa está dizendo que a previsão de entrega é final de 2021. Então, na realidade... Mas essa não é aqui. Ou é? Não, é só que sim. Aqui tem a estação de trem, a ponte, a estação de trem. E eles introduziram ela virtualmente aqui. Então esse foi um desenho que foi feito inicialmente, terminar em 2021. Aqui toda a parte, processo, liberação. Então não era para ser terminado já no ano de 2021, mas começou esse ano. Então, em 2021, ainda estava parado. Começou esse ano. Aqui tem várias fotos. Lógico que ela não está ainda montada, né? Mas é assim como ela vai ficar, ó. Com a foto feita com drone, né? E aí a galera está montando um tipo de um trapézio ali, ó. Para poder puxar ela. Só temos um quarto de rodas diante pronto. Eu acho que é um quarto, né? Se eu subir o drone, vai dar para saber melhor. Falando a volta aqui, ver se a gente consegue uma entrada para falar com alguém aí. Ver se alguém libera a gente para... Para entrar lá dentro, para filmar isso mais de perto. De repente, as gondolas ali, alguma coisa assim, entendeu? Mas é tudo fechado aqui. A gente não viu. A única entrada que tem é aquela entradinha lá do outro lado. Temos aqui, ó. Temos 42 gondolas dessa aqui. Aqui tem um botãozinho. Está em chinês, né? Abre, deve ser. Open. Aqui, close, fechado. E tem a linguagem, quem sabe, chinês aí, ó. Tem mais uma trava de segurança, que é por fora, né? Trava por fora. A gente deve ser justamente para a pessoa não abrir, né? Toda ela está revestida com plástico. Mas aqui dá para dar uma olhadinha ali dentro. Não dá. A gente encontra alguma aqui aberta. Nosso amigo ali trabalhando. E eu pentelhando ele aqui. 42 gondolas aqui é grande, cara. Muito grande, ó. Cabe a gente em pé. Ali tem uma aberta, ó. Vamos lá. Tem uma ali. Inclusive, está aberta. Vamos visitar ela. Para nós ver como é por dentro. Está aberta ou não? Está fechada. Olha aí. Ela é grande, ó. Dá para ver que ela é grande. Muito grande. Tem um botãozinho aqui, verde, amarelo e vermelho. Open, verde, amarelo. Deve ser em stand-by, né? E vermelho, close, fechado. Então, no caso, aqui é até stand-by. Acho que pode abrir. Quer ver? Não. Deve abrir só automático. É grande, ó. Muito grande. Tem um painelzinho aqui. São várias pessoas. Pode ficar sentado. Ou pode ficar em pé também, né? Tem uma mesinha para degustar alguma coisa. Deve ter algum lanche, alguma água. Você deve pegar, né? E subir. Com essa água, né? Com esse lanche, né? Tem uma mesinha aí dentro. De repente, você pode pegar. Um lanche, uma água. Tem lá uns porta-copo lá. Está vendo? Lá do outro lado. Tem um alto-falante. Tem som aqui dentro. Então, é muito bacana. Na sua volta que você der. Na sua volta panorâmica. Que você der. Você vai desfrutar de um lanchinho. De um café. De um drink. Aqui está mais próximo. Vamos mostrar bem próximo. Estou mostrando com drone. Vamos mostrar mais próximo. Olha só o tamanho. Da parte da roda, né? E aqui onde prende os estaios. Olha só. Você vê que é tudo bruto, ó. Ó. Onde prende os estaios. É tudo bruto. É ferro bruto mesmo, ó. Olha só. Ali onde prende os ganchos. Para ficar os estaios. E aqui onde é parafusado, né? São parafusados uma na outra. Tem número, tá vendo? Dezinho, dezoito, dezenove. E aí vai, né? Cara, imaginar que esse... Essa ponta aqui. Esses... Esses negocinhos. É aquilo lá. Lá na ponta. Ela pequenininha, né? Aquele negócio pequenininho lá. Essas rodelas grandes aqui, ó. Que é onde vai prender os parafusos aqui. Prender uma na outra. E é tudo parrudo. Tudo... Grosso. Resistente, né? Impressionante, cara. Todas elas vieram assim. Essa roda gigante, como o engenheiro Rocha disse lá. Ela é chinesa. Foi fabricada na China. É a única, né? Do Brasil. É a única. Sobrevia dessa técnica aqui. É a única. Eles não sabem informar se ainda tem lá no... Na China. Alguma montada assim. Mas, enfim. Agora nós vamos subir com o drone. Agora, de fato. Nós vamos subir com o drone. E aí eu vou pôr a minha conversa que eu tive com o Roger. Dentro da... Quando eu estiver falando da roda gigante. Eu ponho a conversa que eu tive com o Roger. Né? Ele dando mais detalhe técnico dessa roda gigante. Enquanto eu vou fazer o vouzinho. Vou decolar e vou colocar ele falando aí. Espero que o som ficou bom. Porque eu estou gravando o som aqui, né? Na minha roupa aqui. Espero que esteja bom o som. Vamos lá. Vamos tentar fazer um voo de drone agora aqui de dentro. Aqui no cantinho. Aqui para não atrapalhar ninguém. E pôr o drone aqui próximo da roda gigante. Nós vamos dar uns detalhes com o zoom da operação. Né? Dos styles. Dessas coisas tudinho. E à medida que o Roger for dando informação, eu vou tentar focar em cima do objeto ou em cima da construção de fato. É de... O que eu preciso... Eu precisaria assim. A qual a altura dela? 91 metros. 91 metros. E quantas... É gôndola que fala? 42. 42 gôndolas. Cabine. Cabine que fala isso. E essa daqui é a maior da América Latina mesmo? É da América Latina. Porque eu estive lá em Foda Iguaçu recentemente. Não, nem se compara. Nem se compara. Eu achei aquela grande e tal. E essa daqui é muito maior. Essa daqui, aquela lá é treliçada. Essa daqui é estalhada. É uma complexidade mil vezes mais difícil que as de... Não, não estou dizendo mil vezes, mas é. É, entendi. A complexidade é muito maior que as rodas treliçadas que estão de Foda Iguaçu e do Rio de Janeiro. Então isso aqui são... Isso aí é uma roda estalhada. Eles têm aqueles suportes lá, temporais, suportes que estão sendo feitos aqui. Isso ali serve para a sustentação, né? Estabilização do ar. Depois vai ser removido esses suportes e vai ficar só nos cabos. Ah, é? Então na realidade esses... Isso aí é só para estabilizar. Caraca, eu achei que você ia fazer parte dela. Não, não. Eu até comentei e falei, olha, depois vão pintar tudo e tal. Então na realidade fica só no estalho. Só no estalho. Caraca, que impressionante. Eu estou dizendo que é muito mais complexa do que a uma. Essa roda, além de ser a maior da América Latina, é mais difícil. Possivelmente não vai ser instalado no Brasil ou na América Latina uma roda com essa complexidade mais. Então é bem... O projeto é de algum brasileiro? O projeto da roda vem da China, mas os projetos de engenharia são nossos. Eu sou engenheiro responsável por todas, tanto pelo projeto, pela direcção e a responsabilidade toda que a gente tem ali. Eu vi aqui que ela é bem complexa para poder construir uma roda gigante. Porque eu não notava, desde criança a gente vê no parquinho as rodas já construídas, né? E aqui a gente viu que tem um quarto dela construída já, né? E eu vi que tem um vindaste para segurar esse quarto no alto, né? Para poder fazer a construção. Então tem toda uma técnica para construir isso aí, né? Isso aí vai seis meses para entender. É. Ela é feita por puxadas de cabos e elas vão montando ela dessa forma mesmo. Ela vai puxando ela, vai montando, até fechar os 360 graus. Quando ela tiver o peso máximo, ela vai chegar nos 180 graus no meio. Ah, tá. Depois ele começa a aliviar a carga e começa a... Ah, então quando ela chegar ali em cima não vai ter que amarrar do lado de cá também, não, né? Só do lado de lá. Interessante. E qual o tempo de volta assim que vai dar para a roda toda? Um, de 25, 25 minutos. 25 minutos. Ela vai bem lenta, ela vai parando? 0,7 quilômetros por lá. Ah, pô, vai dar para desfiar bastante. É, o que mais que eu ia perguntar também. Ah, essa é outra coisa. Essa roda gigante, ela está sendo... 0,7, né? É quase nula. É. Ela está sendo construída aqui, ela é nova ou ela vem de algum outro lugar? Já foi instalada. Não foi instalada ainda. Nesse modelo não tem nenhuma ainda? Tem. Tem na China, acho que deve ter uma parecida. Olha que legal. Então ela é um projeto totalmente novo mesmo, né? E ela está sendo... Inclusive essas peças estão sendo construídas aqui para poder fazer a montagem dela, né? E aí até setembro está pronto, senhor. Até setembro? Eu vi ali fora que tinha uma plaquinha, entregava no final de 21. É, mas é que demorou a chegada da roda, demorou um processo. Não é por atraso de obra, mas sim por atraso de chegada dos equipamentos aqui dentro do canteiro de obra. Então demorou seis, sete meses a mais como deveria. Ah, entendi. Entendi. Então não é pela questão de atraso. 700 toneladas de aço. Ah, é. 700 toneladas. E as fundações foram utilizadas em torno de mil metros cúbicos de concreto para fazer as fundações da roda. Então é um absurdo as fundações para sustentar toda essa... Ah, imagino, imagino pelo, sei lá, os estaios que estão aqui no chão, ou sei lá, esses tirantes, ou não sei como é que chama. Então são coisas bem complexas. Quantos funcionários tem aqui? Mais ou menos. 35, 40. 35, 40. E esse processo todo leva quanto tempo para poder concluir ela? Você sabe mais ou menos assim? Qual do... Desde a iniciação dela até o término dela? É, que deu uma demora de equipamento que nós aguardamos a chegada, né? Certo. Tinha feito as fundações, tudo. Mas ela leva em torno, todas as obras de infraestrutura, tudo em torno de oito a nove meses. Ah, nove meses, mais ou menos. E a inauguração aqui vocês vão fazer algum show, alguma coisa assim e tal? Isso aí está em off ainda. Ah, está em off ainda. É mais bem provável ter, né? Sim. Eu não posso informar ainda porque não foi liberado essa informação. Eu vou deixar meu contato contigo. Se você tiver interesse em me passar, fala, vamos na semana que vem, ou daqui 15 dias, ou daqui um mês, nós vamos inaugurar. Conta com você para filmar aqui, coisa desse tipo assim. Eu estou com certeza... Vou colocar aqui. É meu, jogando meu xaveco no Roger aí. Já para pegar a boqueta para mim filmar essa roda gigante depois de concluída, né? Porque agora nós viemos ver o início dela, um quarto dela, né? Dá para estar sendo construída e depois vai ter a conclusão dela. E eu já estou preparando o meio de campo aqui com o engenheiro Roger, xavecando ele aqui para nós filmar ela, filmar a inauguração. Deve ter fogos de artifício, deve ser uma coisa muito bonita. Então nós vamos registrar ela também. Se não é inscrito no canal, já se inscreve para você seguir a continuação desse vídeo aqui, ó. Você viu aí muita informação técnica que o Roger passou. Inclusive, né, dizendo que essa aqui é praticamente a única no mundo desse jeito, estalho, estalhada, né? Que é com uma cordinha. É como se fosse uma roda de bicicleta mesmo, né? E o raio da roda de bicicleta é rígido, né? Que é uma vareta de aço. E aqui é interessante que vai ser como se fosse uma linha, cara. É um cabo de aço, óbvio, né? Bem grosso, mas imagina uma linha, né? Então ela vai ficar sustentada por uma linha. Tanto a parte de baixo como está sendo sustentada, como a parte de cima. Então isso daí deve receber uma tensão, né? Vai tensionar esses cabos para ele ter carga em todo o seu círculo, cara. Vou dar uma chegadinha ali naquele cubo. Então os caras estão dando tchauzinho, não, não. Os caras querem que filme ele. Já vou filmar ele já, já. Vou fazer um zoom out dele. Vou fazer umas imagens loucas dele. E você vai ver. Qualquer hora vocês vão ver na internet esses caras aí, né? Trabalhando nessa roda de bicicleta. Você vai saber que as imagens são minhas. Vamos chegar nesse detalhe. Vamos ali no cubo para a gente ver onde é que vai amarrar. Porque eu não cheguei lá no cubo. Pertinho do cubo. Para a gente ver onde vai amarrar os estaios. Vai amarrar o barbante, né? Que a gente fala, né? O cabo de aço. E ali a gente vê que é um cubo de bicicleta. Está vendo ali, ó? Vamos chegar pertinho. Vamos fazer uma imagem virando para baixo. Vamos ver como é que fica a imagem de cima. Olha só que movimento, cara. Vai sair lá de baixo das gôndolas, ou seja, da cabine, né? Que nem é disso. E vir rodando o drone, subindo, baixando o game para chegar nessa posição aqui. Olha só que bacana, cara. Está vendo essas partes feias que estão aí, né? Amarela, rosa ali. É uma trilícia, né? Aquela quadrilícia. Será que você chama isso assim? Elas vão sair, vai ficar só as cordinhas, só os cabos de aço. Cara, olha que imagem espetacular. Ninguém buscou uma imagem dessa, cara. Você é louco, cachoeira. Opa, deixa eu parar aqui. Agora eu vou dar uma viradinha para poder pegar bem no centro da roda gigante. Olha isso. Olha isso. Você já viu essa imagem em algum lugar, cara? Olha aqui. Já pensou, cara? Quando a roda gigante estiver pronta, dá para fazer essa mesma imagem, ó. Aí, está vendo? Aqui é o cubo. Ali na direita você vê os cabos amarrados no cubo. Eles vão ser amarrados, vão ser tensionados aí nessa lateral. E aqui é o cubo, né? Será que tem alguma coisa aqui dentro? Eu esqueci de perguntar, mas acho que ela é hidráulica, que vai rodar, né? O cubo vai rodar através de um sistema hidráulico. Então é um negócio soldado aqui também, ferrujado. Deve ser só... Olha lá! Aí você viu a imagem do drone passou ali, cara? Olha que imagem espetacular. Ali do lado, 10, 9. Aquelas partes que estão lá embaixo, que eu filmei, do outro lado lá também, tá vendo? Elas vão encaixar daí. Então, ou seja, cada parte tem o seu lugar certinho, né? Não pode colocar outra em outro lugar, porque vai dar problema. Olha que imagem espetacular, meu irmão. Olha isso aqui, velho! Tenho certeza que essa imagem aqui você não viu em nenhum lugar. E se você quiser fazer uma imagem dessa daqui, como eu estou fazendo com o drone, Escola Vanzão, eu vou deixar na descrição aí embaixo, você vai fazer exercício, vai aprender toda a legislação, aprender como funciona um drone e vai fazer todo um exercício, né? Você vai praticar um exercício que é o único que dá no Brasil um exercício próprio para você ficar bom e fazer uns movimentos desse daqui que eu faço tranquilamente, né? Não vai ficar aquele perreio. Ah, tem vento, não tem vento. O magnetismo da Terra, o Sol explodiu. Nada. Esquece isso tudo que você aprendeu e vem aprender de verdade como pilotar um drone na Escola Vanzão. Olha só. Olha que imagem maravilhosa. Eu vou dar um 360 aqui, ó. Botar ela no meio aqui, tudo no dedo. Está tão suave, entendeu? Não tem preocupação com o drone, porque eu sei como é que ele funciona. Qualquer coisinha que acontecer nele aqui, eu tomo atitude, já corrijo, já, né? Já volto e botar ele para voar. Olha que imagem. É muito bonita, cara. Mesmo sendo uma obra, você vê que é um quarto dela, né? Falta outro quarto de cima que é para fechar, depois um outro quarto e outro quarto. São quatro quartos para fazer um inteiro. Olha que impressionante. Isso vai ficar nos barbantinhos. Agora é estranho, né? Você vê lá de cima do cubo, até a parte de baixo, então ela está segurando. Aquelas ali estão tensionadas. Já as de cima, como é que vai ficar, né? As de cima vai ficar apurrando para baixo? Cara, é muito interessante, né? E quando tiver pronta que desrancar essa parte feia aí que está estruturando, ela ficar só nos estaios, deve ser muito bacana de ver. Uma obra dessa daqui completada, uma engenharia dessa daí. Chinês, é óbvio, né? A chinesada está detonando aí, cara. Fazer uma roda gigante desse tamanho. E é lógico, vou vir aqui, vou dar um rolê. Pretendo dar um rolê 25 minutos, né? Pretendo dar um rolê dentro da cabine e, se possível, filmar também, cara. Vou tentar fazer isso, vou entrar dentro da cabine, vou dar uma volta que dura 25 minutos e vou filmar com o drone eu lá dentro da cabine, cara. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para você pegar a continuação desse vídeo e ver eu lá dentro da cabine, cara. Você quer ver eu lá dentro da cabine? Compartilha esse vídeo com o seu camarada. Fala, olha o que o Vanzano está fazendo aqui. Diz que quando inaugurar essa roda gigante aí, ele vai dar uma volta na cabine que dura 25 minutos e ele vai filmar essa volta todinha, ele de drone. Eu dentro da cabine e o drone fora da cabine, cara. Cara, será que vai dar certo isso, cara? Olha que imagem do Contra-Sol, que bonito, cara. Ficou só na sombra, né, cara? Impressionante a construção dessa roda gigante. São Paulo é uma metrópole, né, cara? Tudo acontece aqui, né, cara? Aqui está a dinheirama, aqui está todas as coisas de inovação. Só que não tem muito lazer. Então, o dinheiro traz o lazer, né? Aqui é um exemplo, cara, né? Claro, né? Tem uma roda gigante que está sendo construída justamente para suprir a necessidade de lazer das pessoas. Olha, vou dar um zoom out aqui. Olha que espetáculo, cara. Se você gostou dessa imagem, gostou desse vídeo, compartilhe. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.